Oi gente, tudo bem? Chegamos em julho e eu já estou com a minha caixinha da Glambox desse mês que é a edição Glambox Candy, uma edição que tá super fofa, gente olha só como tá a caixinha desse mês, muito fofinha, né? E esse mês eu recebi, ó, cinco produtinhos, tá? Nessa edição que eu já já mostro pra vocês Como eu sempre falo nos vídeos aqui da Glambox, eu tenho um cupom de desconto, tá? Se você ainda não é assinante da Glambox, ou quer renovar a sua assinatura Eu tenho um cupom que se chama DAIGLAN, que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que vai te dar 10% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá? Ele vale tanto pra Glambox, que é essa caixinha que eu sempre mostro aqui todo mês no canal quanto pra Glambag, que é a Necessaire, e também para o Glampass Usando esse cupom no momento da assinatura, além de ganhar 10% de desconto você também vai receber um brinde que tiver vigente naquele momento que você fez a sua assinatura que vai vir na sua primeira edição, tá? A sua primeira caixinha ou na sua primeira Glambag E esse cupom aqui, tá? Ele tá dando essa semana de brinde um creme pras mãos da L'Occitane, o Brasil Aí ele também dá desconto lá na loja da Glam, tá? Que é o glam.com.br Se você ainda não fez nenhuma comprinha por lá Quando fizer a sua compra, não esquece de inserir esse cupom aqui, o da EGLAM que você vai ganhar 5% de desconto em todos os produtos Mas bora lá pra caixinha do mês Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Sempre mostro rapidinho o que veio na caixinha Então eu vou começar por esse hidratante corporal aqui da marca Needs Ele vem em uma embalagem de 200ml Tem uma embalagem grandinha, né? E esse hidratante aqui, olha, é de lixia e baunilha A marca diz aqui que ele tem ação hidratante nutritiva Com textura leve e cremosa E a sua formulação contém o rico óleo de amêndoas e vitamina E Ele serve pra atender as necessidades de nutrição, né? E também deixar a pele levemente perfumada Então você já imaginou um cheirinho aí Essa misturinha de lixia e baunilha Que é uma delícia Ele é bem gostosinho, tá? Então é um hidratante aí que tem uma potente hidratação pra pele, né? Pra gente hidratar a pele do corpo E também essa fragrância aí pra deixar aquele cheirinho ali Depois que você aplica o produto E esse produtinho aqui, olha, ele tá sendo vendido na internet Por R$14,99 E eu recebi também, olha, um body splash aqui da linha Luna Radiante da Natura Eu tenho recebido alguns body splashes da marca, né? Nessas últimas caixinhas E eu não sei se vocês conhecem aqui o Luna Radiante, né? Essa versão de Luna Ele é uma delícia, gente É muito cheiroso É um chip cítrico leve, né? Ele vem nessa embalagem aqui de 200ml E a Natura diz aqui na embalagem, olha Que é um chip brasileiro, né? Que ganha luminosidade com notas cítricas intensas E é uma fragrância sensual e vibrante O body splash é aquele produtinho assim, né? Que é um desodorante colônia, né? Que você pode aplicar a qualquer momento do dia Principalmente após a saída do banho, né? Pra você ter aquela sensação de frescor Deixar a pele ali com uma leve fragrância, né? Prolongar aquela sensação de bem-estar após o banho E esse produtinho aqui, ó Lá no site da Natura Ele tá sendo vendido, ó Por R$59,90 Recebi também, ó Um iluminador corporal Glam Glow Aqui da Glam Beauty, né? Que é a marca da Glam Box Que eu já contei pra vocês aqui no canal, né? Esse iluminador aqui Ele tem 100ml, tá? E a marca diz aqui, ó Que é um iluminador desodorante corporal Que traz partículas iluminadoras Combinadas com ativos que auxiliam na hidratação, né? Deixando a pele bem radiante Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Não sei se eu vou conseguir mostrar o efeito do hidratante A cor que ele tem Olha só como é que ele é Deixa eu passar aqui na pele pra vocês darem uma olhadinha, né? Então eles dizem aqui que ele tem uma cor Que se adapta a vários tipos de pele, tá? Porque eu passei bastante aqui E ele também tem uma fórmula, tá? Com partículas iluminadoras que não transferem Então você pode usar sem problemas, tá? Que ele não vai manchar a sua roupa Então esse iluminador corporal aqui Ele tá sendo vendido lá na loja da Glam, tá? Por R$39,90 E eu recebi também um creme facial energizante regenerador Da Barbos Beauty É uma bisnaguinha de 30 gramas, tá? E esse creme facial, ele tem extrato de cranberry E extrato de algas na composição A marca fala aqui que ele proporciona proteção intensa Contra os danos diários da pele, tá? E ele cria uma camada de proteção Contra os danos da poluição De luzes naturais e também de luzes artificiais, tá? Deixa eu abrir aqui, ó Só pra vocês verem como ele é Uma bisnaguinha aqui, ó Que você aplica desta forma aqui na pele O produtinho, tá? E sem segredos, né? Aquele produtinho que vai te ajudar ali no dia a dia, tá? A proteger contra esses danos aí Que costumam causar o envelhecimento da pele, né? E esse produtinho aqui Ele tá sendo vendido lá no site da marca Por R$49,90 E outro produtinho bem legal Que eu também recebi nessa edição Foi esse protetor hidratante aqui Com o efeito mate da linha Garnier Skin Active Que é um produtinho, tá? Que eu já usei e gostei muito Ele é um hidratante protetor solar, tá? Porque ele tem FPS 30 na fórmula Então ele protege contra o UVA e o UVB E além disso, né? Ele tem vários outros benefícios pra pele Ele controla o brilho, tá? Ele também deixa a pele mais uniformizada Ó, tem efeito mate, né? Dá esse efeito mate pra pele por 12 horas E também reduz marcas relacionadas às imperfeições Em uma semana, tá? Eu gostei bastante desse produto aqui É bem legal pra quem tem pele oleosa, tá? Pra quem tem pele com tendência acne também Como a minha E eu acho bem legal que aqui Nas caixinhas, né? Eles costumam indicar aqui quantos usos, né? Você consegue fazer com essa embalagem aqui do produto Que no caso é de 40 gramas Dá pra você fazer uso dela, né? Por 65 vezes Então, ó, você já até sabe Quanto seu produtinho vai durar aí Já dá até pra você planejar, né? Pra você comprar o próximo E esse produtinho aqui da Garnier Ele tá sendo vendido na internet por R$36,50 Então nessa edição de julho, né? Que foi a Glambox Candy Eu recebi 5 produtinhos, tá? Recapitulando Veio esse hidratante corporal aqui Recebi também um Body Splash da Natura Veio um iluminador corporal aqui da Glambeury Esse protetor solar hidratante aqui da Garnier E também um creme facial energizante aqui da Barbos Beauty Todos esses 5 produtinhos aqui, ó Deram um total de R$201,19 Então, ó, se você ainda não é assinante da Glambox E ficou com vontade de assinar Corre lá no site, tá? Eu também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo Que você vai direto lá pra área da assinatura Já com o cupom inserido, tá? Todo caso, quando você for assinar Fizer a sua assinatura da Glambox E da Glambag É só usar esse cupom aqui O DAIGLAN Que tá aqui na tela, tá? Que ele vai te dar 10% de desconto Mais um brindezinho no plano anual Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiram, não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo Se inscreve aqui no canal também Pra acompanhar os próximos vídeos E não deixem de me seguir lá no Instagram Que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o arroba Daiane Calmon E um beijo e até o próximo vídeo Tchau E aí Tchau 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 Tchau